E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, no seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de A Caminho da Lua, nova animação aí, original Netflix, em parceria com a Sony Studios, né? E cara, olha só, tem um gostinho e um jeitinho de animação da Disney aqui, beleza? Mas bora parar de enrolação e vamos pra crítica! A mamãe me contava histórias sobre a deusa da lua. Ela tá na lua agora, esperando pelo seu único e verdadeiro amor. É só um mito bobo. Não é um mito bobo, é real. Não é, Baba? E antes de continuar com esse vídeo, baixe um pouquinho aqui e se inscreva no canal. É sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixe um pouquinho e se inscreva, beleza? Realmente ajuda a gente pra você saber das novidades da cultura pop nesse canal gostosíssimo aqui. Então, vamos lá falar do filme aí que é do Clint Cain e do John Carnes, animadores, né? Do departamento de animação da Disney. Então não é à toa que esse filme aqui tem uma cara de Disney, de Pixar. Ele lembra bastante, inclusive o formato, sabe? É um filme que tem bastante música. É basicamente um musical, um daqueles grandes musicais de desenhos. E, assim, funciona na sua proposta, mas sobre o que é o filme, Douglas? Ele conta a história da Fei Fei e da sua família aqui, que basicamente ela sofre uma perca muito grande na família dela. E ela tem que aprender a superar essa perca, né? Porque os anos vão se passando e a vida vai continuar. E quando essa vida vai continuar, ela tem um grande problema com isso tudo. O mais legal desse filme é que ele se ambienta, assim, na China, com personagens chineses, na cultura. Inclusive, talvez, em algumas lendas da China, sabe? E isso que é interessante. Porque você conhece um pouco ali, bem no começo do filme, um pouco daquela estrutura da família e tal, e da comunidade. E aí você vê alguns frames, assim, bem bonitos e bem interessantes e bem típicos do que a gente tá acostumado a ver da cultura asiática, da China, e enfim. Então é bem maneiro, sabe? E tem toda uma lenda também envolvendo a lua, o que faz essa garota ser obcecada com a lua e com os amantes que estão prometidos ou envolvidos na história da lua aí. O que é legal nesse filme é que é feio e feio, depois de passar por essa tragédia e de ficar com esse sentimento presa no passado e triste, sabe? Sem conseguir superar essa perca. Basicamente, ela é uma garota tão esperta, tão inteligente, que ela resolve ir pra lua. Ela fala assim, não, eu preciso ir pra lua pra provar a lenda. E isso é interessante, porque você pega uma garota asiática, que é extremamente inteligente, que sabe mais do trem bala do que os próprios operários que estão trabalhando no trem bala. Ali numa determinada cena, então isso mostra como ela é inteligente, como ela quer ser cientista e ao mesmo tempo ainda é uma criança. Ela acredita ainda nessa lenda, não é mesmo? E é super interessante, porque é uma maneira de ver os contos de fadas ou os contos da Disney de uma outra perspectiva, de uma maneira mais moderna, de uma garota cientista, não é mesmo? Isso é bem maneiro. Obviamente, o filme tem a sua parte que é totalmente lúdica com dragões ou leão, dragão chinês, aquele leãozinho bonitinho da estátua chinesa, sabe? Que parece um dragão também. E aí o filme tem essa brincadeira com a ciência e a curiosidade e a mente de uma criança também. Então, é sim interessante. O que me desagrada um pouco do filme é que ele tem música a cada cinco segundos. Então, as músicas não têm tanto peso. Porque uma vez, o PH Santos, inclusive, já disse, e eu concordo muito com essa frase e levo ela na minha vida de crítico, tá ligado? Que é basicamente, se tudo é grito, nada é grito. Se tudo é tristeza, nada é tristeza. Se tudo é felicidade, nada é felicidade. Porque esse momento de montanha-russa é o que te leva para a próxima tristeza, para a próxima felicidade, para a próxima raiva. As emoções, elas não podem ser sempre, sabe, contínuas e parecerem todas iguais. Ou tentar berrar o tempo inteiro. Quando você tenta berrar o tempo inteiro, na hora que você precisa berrar, ninguém presta atenção. Então, eu senti um pouco isso no filme. Mas é um filme gostosinho. Eu assisti com o meu filho aqui do lado, inclusive. A gente assistiu dublado. A dublagem é muito boa. É um filme curto, divertido. Mas também não extrapola, sabe? Ele não tem, talvez, ainda aquela coisa que prende mais os adultos do que as crianças. Ou que tem uma boa mistura de prender os familiares todos de uma maneira geral. Como a Pixar faz de uma maneira muito inteligente e há muito tempo também. Mas aqui é um trabalho bem feito, desenho é bonitinho, a personagem é carismática. E é por tudo isso que a minha nota para o filme vai ficar com 3 estrelas e meia. É um bom filme. Vale a pena se assistir aí com a molecada, com as crianças. Tá ligado? Porque eu te garanto que você vai gostar. Basicamente é isso. Ele é bobinho, mas ao mesmo tempo é divertido e bonitinho. Saca? Me dizer o que você achou desse filme. O que você achou da minha crítica. Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Ou nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí. Se você puder. E se quiser, seja padrinho desse canal. Você pode ajudar esse canal a partir de R$1 e outras quantias aí. Para você ter vídeos exclusivos. Agradecimentos e finais de vídeos. Conversa em grupos exclusivos também. Então, muito obrigado para quem assistiu. Quem puder, passa lá. Beijo na bunda. Até a próxima. Like, compartilha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.